Oi, gente! Tudo bem, meus amores? Tô de volta e hoje nós teremos mais um devocional aqui. Quero saber, quero que você comente aqui embaixo o que você achou do devocional de ontem. E quero saber se você sentiu diferença durante o seu dia, se foi interessante pra você o devocional. Tá? Hoje nós estamos no segundo dia, lembrando que nós faremos aqui juntos sete dias de devocional, tá bom? Aqui agora é dez e pouca da manhã, quase onze horas e vamos começar o devocional de hoje. É importante falar que é bom você fazer uma oração antes e no final do devocional. Ontem eu não orei aqui com vocês, eu esqueci, mas eu quero falar pra vocês que antes de eu começar a gravar aqui, eu oro ao Senhor, peço que Deus venha me usar, venha falar comigo, venha me dar as palavras certas pra que não eu fale, mas pra que Deus fale através de mim, tá? Então eu vou fazer uma breve oração, porque eu não quero que fique muito longo o vídeo, eu quero que fique mais curto pra ver se as meninas assistem todo o vídeo. Então vamos lá, feche os teus olhos, liga o teu pensamento no Senhor e vamos fazer uma oração bem rápida só pra gente começar. Senhor meu Deus eterno Pai, bom dia Espírito Santo de Deus, obrigada por mais esse dia, obrigada por nos guardar da pandemia, guarda nossa família, nossos familiares, blinda a saúde de cada um, blinda a saúde de cada família que tá comigo aqui agora orando, cada inscrito meu, blinda a saúde também, me dá da tua palavra, me dá do teu Espírito Santo nessa hora da tua graça, me usa nesse momento pra falar aqui o que o Senhor deseja falar pra o teu povo. Em nome de Jesus, amém. Não vou me estender muito na oração. Pra começar o devocional, é importante você ter um caderninho, uma caneta ou um lápis e a sua Bíblia, pra que você possa acompanhar, tá? Então hoje eu quero falar com vocês sobre as mulheres de Deus. Na Bíblia nós temos várias mulheres que fizeram a diferença por uma conduta dedicada de amor, de oração, de devoção a Deus. Então hoje eu escolhi pra que nós venhamos falar de Esté. Esté, gente, foi uma rainha e foi muito usada por Deus e Deus levantou ela como rainha pra dar o livramento pra os judeus, né, que logo precisariam de intercessão pelas suas vidas. E no momento em que ela se levantou rainha, levantaram ela rainha, ninguém imaginava que seria esse o propósito da vida dela. Mas Deus a surpreendeu e Deus sempre nos surpreende com o melhor. Nós podemos aprender muitas coisas com Esté. Duas coisas principais é a intercessão e o jejum. Intercessão e oração é basicamente a mesma coisa, tá? E nós mulheres precisamos ser intercessoras do nosso lado. interceder pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, maridos, parentes, né? O livro de Esté é um livro de dez capítulos que relata a história de Esté, que era uma moça simples, judia, órfã de pai e mãe, morava com seu tio Mardoqueu. E eles eram muito pobres e, porém, eram felizes. Ela era muito, muito fiel a Deus. E o segredo, né, tá aí na fidelidade de Deus. O livro começa relatando sobre a vida de um grande rei, o rei Açoeiro. Acredita-se que é o rei da Péssia, né? E ele era muito bonito, muito rico. E tinha uma rainha chamada Varte, muito rica, muito linda. A Bíblia diz que ela era muito formosa. E no primeiro capítulo do livro, Açoeiro está em um banquete, na qual tem todos os príncipes lá com ele. E ele está celebrando e convida a sua esposa Varte para apresentar para os príncipes, para os reis, para que eles conheçam a sua bela rainha. E Varte, a Bíblia diz que ela não compareceu a esse banquete. Ela não quis ir. E logo depois disso, o rei Açoeiro, primeiro ele se aconselhou com seus conselheiros, perguntando o que ele deveria fazer, né, o que eles achavam que ele faria com essa situação. Todos aconselharam ele a fazer um decreto onde a rainha Varte nunca mais poderia entrar na presença do rei e tirar o reinado dela. Foi isso que aconteceu. Então, depois disso, um rei não pode ficar sem uma rainha. Então, logo foi colocado, né, os trabalhadores do rei saíram ali no reinado dele, juntando todas as virgens, para que o rei pudesse escolher uma rainha. Chegou essa notícia até, então, não rainha ainda, mas Esté. E Esté não queria ir. Esté não tinha esse desejo. Ela queria voltar para a terra dela. E, porém, ela foi escolhida e foi levada. Marduk e eu trabalhava no palácio, tá? E o que acontece? Ela foi levada e, antes dela ser rainha, ela se preparou, prepararam ela durante um ano para se encontrar com o seu rei. Aí, aqui, em Esté 2, 8 e 9 e 10, diz assim, ó. Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, e ajuntou-se muitas moças na fortaleza de Susa, debaixo da mão de Agai. Também levaram Esté à casa do rei, debaixo da mão de Agai, o guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, alcançou graça perante ele. Pelo que se apressou a dar-lhe os enfeites, os seus alimentos, como também em dar sete moças da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Ela recebeu o melhor lugar, né, lá na casa das mulheres, para se preparar para encontrar com o rei. Esté, porém, não declarou seu povo nem a sua parentela, porque ela era judia, porque Mardukiel lhe tinha ordenado que não declarasse. Mardukiel era o seu tio, né. Então, ela foi levada para ser... foi escolhida para se preparar lá para ser rainha, né. Só que tinham várias moças. Ali no meio de tantas, o rei escolheria uma, tá. Então, durante um ano, ela ficou se preparando para esse momento. E é aí onde... onde chega a pergunta de hoje. O que você tem colocado na presença de Deus? O que você está fazendo enquanto espera a resposta de Deus? Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. A Esté, ela teve que esperar um ano até chegar lá na presença do rei. Às vezes, o que nós pedimos para Deus chega no mesmo dia, chega com um ano depois, dois anos depois, três anos depois, quinze anos depois. Abraão teve várias promessas do Senhor. E em todas ele creu, em todas ele aguardou a resposta de Deus, sempre com fé, sempre orando, sempre buscando, sempre devoto ao Senhor. Sempre volcando ao Senhor Jesus. Ele viveu feliz. No tempo de espera, você tem que viver feliz e pleno. Se você estiver orando, consagrando ao Senhor, você vai estar sentindo essa felicidade, essa plenitude. Você não pode ser feliz só quando a sua vitória chegar. Você tem que ser feliz, viver em abundância, abundância de vida, abundância de felicidade. porque a nossa promessa pode demorar, pode chegar agora, pode chegar daqui a alguns anos. Então, é melhor que você espere, usando o seu tempo, para uma coisa boa. Então, uma coisa que eu te deixo aqui para você fazer, um devocional diário. Se você tem uma promessa, ou se não tem, faça um devocional todos os dias, porque isso é esperar com qualidade. O tempo da espera, nós temos que alimentar o nosso espírito, a nossa alma. A gente alimenta orando e genjuando, né? Nesse meio tempo, o tio dela, Mardokeu, descobriu que Amã estava tramando contra o rei. Aí, Mardokeu, ele ficou sabendo do que estava acontecendo e falou para Esté falar para o rei o que estava se passando. Esté falou, né, para o rei e o rei teve livramento. E os dois que estavam tramando contra ele foram enforcados, tá? Você encontra isso em Esté, capítulo 2, do 21 em diante. Com isso, Amã criou ódio de Mardokeu, o tio de Esté. E então, ele começou a tramar de todo jeito, de todo jeito, ele começou a tramar para acabar com os judeus, porque ele sabia que Mardokeu era judeu. Aí, ele conseguiu fazer um decreto onde decretava que no dia 13 do mês de Hadar, todos os judeus seriam mortos. Então, Mardokeu, quando ficou sabendo disso, ele rasgou suas vestes, colocou o pano de saco e foi para a frente do palácio, mandou um recado para a Esté e falou para ela o que tinha acontecido. Os judeus iriam todos, né, entrar na espada. Esté falou para ele, olha, eu estou há muitos dias sem encontrar com o rei, se eu entrar na presença do rei sem ser chamada, é morte. Não interessa quem entrar sem ser chamado, é morte. Mardokeu falou para ela, filha, Deus te levantou para isso, para você interceder pelo seu povo. Não pense que se você não for interceder pelo povo, você vai ficar aí vivendo de rainha e de boa, não. A justiça de Deus, ela vai vir. Ele vai livrar o seu povo com a sua ajuda ou sem a sua ajuda. Só que se você não ajudar, né, aí ela falou, tudo bem, eu vou sim, vou fazer isso, vou entrar na presença do rei. Mas antes disso, aqui em Esté 4,16, 4,15, diz assim, Então disse Esté, que tornassem a dizer a Mardokeu, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Sousa, genjoai por mim, não com mais nem bebês, por três dias, nem de dia nem de noite, e eu e minhas moças também genjoaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardokeu foi, fez conforme tudo que Esté lhe ordenou. Como eu falei, né, se ela entrasse na presença do rei, era morte, e sem ser chamada, e já tinha muito tempo que o rei não chamava ela. Então o que ela fez? Ela genjoou, três dias e três noites, sem comer, sem beber, e colocou suas servas também. As servas nem tinham a mesma crença que ela, mas genjoou e orou também, mesmo sem crer em Deus. E eu achei isso interessante, porque esse é o tempo em que nós devemos ser Esté na nossa casa, Esté da nossa nação. Devemos orar pelas nossas famílias, pela nossa nação, que está aparecendo aí, com esse vírus, essa pandemia. Temos que nos levantar, porque Jesus te salvou para esse momento. Você não está aqui à toa. Nesse momento de pandemia, Jesus te levantou para você ser Esté da nação, para você orar, genjoar, e consagrar o Senhor, pedir para que Deus saia da nossa terra, porque muitas vezes Deus preparou algo para o seu povo. Mas, quando clamava a Ele, Ele tirava a mão e dava o livramento. Então, que você possa clamar ao Senhor nessa manhã, que você possa ser Esté da nossa nação, da sua casa. Levanta, mulher, ora, consagra, jejuma. Deus te colocou aí, nessa hora, para você assistir essa palavra, para você se levantar como Esté, genjoar, e orar pela tua casa, pela tua nação. E a história de Esté é muito linda e é pequena, são dez capítulos. É muito gostoso de ler. Se você começar a ler, você lê todo em um dia. Eu, pelo menos, já li várias vezes, porque é bem interessante. E, gente, a moral da história aqui é que Esté, ela tinha muita fidelidade com Deus. E ela mostrou que vale a pena pagar o preço pela vida, pela salvação, pelo livramento do nosso povo. Então, ore, jejum, consagre, interceda pela sua família, pelos seus amigos, pela nossa nação, pelo Brasil, pelo nosso presidente, porque a Bíblia diz que nós temos que orar pelas autoridades que ele tem colocado sobre nós. Então, nosso presidente é a nossa autoridade. Por mais que você não concorde, por mais que você não goste dele, ele é a sua autoridade. Então, ore por ele. E que nesse momento o Esté possa renovar as tuas forças. Que você possa começar a se colocar diante do Senhor. Que você possa levar adiante esse devocional que não venha a ser só esses sete dias, mas que todos os dias você possa ter esse tempo para Deus. Ore pela sua casa, pela sua família, tá? Precisamos disso. Precisamos ser a Esté do nosso tempo. Porque se nós não clamarmos, quem vai clamar por nós? Pela nossa família? Temos que ser mulheres sábias. Edificar nossa casa na rocha firme que é o Senhor Jesus. Então é isso. A palavra de hoje é essa. Eu fico por aqui. Espero que Deus tenha falado com você. Gostaria muito que você comentasse aqui embaixo o que você sentiu de Deus aí. Se falou com você essa palavra. Comenta aí, tá bom? Avalie o vídeo deixando o seu like. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o não gostei. Não tem problema. O importante é que você avalie o vídeo, tá bom? Foi muito bom gravar esse vídeo para vocês. É bem complicado. Agora eu tenho que correr fazer uns trabalhos para o Instagram. mas amanhã estaremos aqui independente de qualquer trabalho que eu tenha que fazer. Então amanhã você vem de novo. Vamos fazer o devocional juntos. Vamos fazer oração? Vamos fazer oração para finalizar. Fecha os teus olhos. Coloca o teu pensamento no Senhor. Senhor meu Deus Eterno Pai me coloco na tua presença. Poderoso Deus para te agradecer Senhor por essa palavra por esse dia pela saúde. Obrigada também por cada pessoa que está comigo aqui que esteve ontem. Fortalece para que esteja aqui amanhã. Venha nos guardar nesse dia. Venha nos livrar de todo o mal. Entregamos todos os nossos problemas nas tuas mãos. O Senhor conhece os meus problemas os problemas de quem está assistindo esse vídeo. Traz paz no nosso coração. Traga da tua paz na nossa vida hoje. Eu repreendo em nome de Jesus todo o espírito de ansiedade que tem agido na vida dessa pessoa que está aí do outro lado da linha. Sai espírito de ansiedade espírito de depressão. Sai em nome de Jesus dessa casa. Sai dessa vida. Sai dessa família. Em nome de Jesus. Traz da tua paz no coração dessa pessoa da tua saúde da tua esperança renova as forças delas. venha nos levantar como externo esse tempo venha nos fortalecer venha nos dar força para genjumar para orar para interceder por quem precisa de intercessores guarda nossa família brinda a saúde dos nossos familiares guarda o grupo de risco guarda nossos amigos nossos vizinhos nossa nação guarda o globo terrestre toda a nação mundial nesse momento. Sara nossa terra Jesus Sara a nossa terra dessa pandemia em nome de Jesus guarda-nos guarda-nos debaixo das tuas asas nos dá um dia tranquilo que essa pessoa em nome de Jesus possa sentir um dia diferente em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo lá no seu grupo da sua família compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam receber esse alimento nessa hora tá bom? É isso meninas fiquem com Deus um beijo grande tchau tchau e até o próximo vídeo tchau